Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral, olha que beleza, hoje o assunto ele pegou fogo, eu te interrompi né Tiago? Eu te interrompi? E eu confesso que eu esqueci, mas vem pra cá você! Vem pra cá você, vem, vem, vem. O que a gente falava no bloco anterior e eu coloco como implementação da nossa conversa desse último bloco, é entender como o Silas colocava, que mais do que desqualificar um modelo ou outro, é compreender pra onde nós estamos indo, é se temos um tempo, se temos um horário de nos reunirmos, é até que ponto isso é utilizado pra edificação da obra do Senhor na vida humana, porque o que eu entendo Silas é que as vezes, em função da defesa de um modelo, as vezes a gente caminha contra o modelo de Jesus, do tipo assim... Não, não caminha, porque tanto na nossa igreja nós temos o CAEL, eu já acabei de falar, nós temos um projeto de ir nos lares, culto nos lares, por dia é realizado mais de 10 cultos nos lares, as equipes se dividem e vão para os lares, dá atendimento. Mas Silas, por exemplo, mais do que o teu modelo, eu digo de uma forma geral, a compreensão geral, existem tempos Silas, que o cara tem o tempo, o tempo fica fechado de segunda a sábado, o cara não tem uma escola, não tem uma formação de pessoas, não ajuda a sociedade, não tem uma implementação de um curso que tire a pessoa da pobreza, o lugar está fechado e as pessoas não se reúnem, então até que ponto esse tempo ele está a serviço do reino? Da mesma forma, tem pessoas que se reúnem fora do tempo para ficar criticando os outros irmãos, em vez de se reunir para edificar o corpo de Cristo, estão julgando os outros, não estão se submetendo, estão contra a liderança, não são pastoreados, independente do modelo, é a compreensão de onde nós queremos chegar. Eu falei, a questão é o ser humano em si, é a pessoa em si, não o modelo, porque onde nós, aqui por exemplo, nós estamos reunidos aqui, cada um tem uma visão, claro que respeitando, respeitando aqui o trabalho do pastor Michael, pastor não, do irmão Michael, eu entendo que o modelo dele é um modelo importante, porque alcança, porque ele está mais perto, vai agregar, mas eu entendo que nós não podemos agora, de novo, querer, foi aquilo que o Renato falou, Renato, né? Generalizar todas as igrejas evangélicas que usam o tempo, como uma igreja que não se achega às pessoas. Tem igreja que fica fechada, tem igreja que realmente o pastor é distante, ele se coloca, tem público que tem quase 5 metros de altura, o pastor fica lá em cima. Eu sou totalmente contra isso, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, o pastor tem que estar perto, eu sigo o modelo batista de ir para a porta do templo, quando acaba o culto, para apertar a mão de cada ovelha. Eu entendo que esses modelos aí estão errados, mas nós não podemos generalizar, não podemos jogar todo mundo no mesmo saco e colocar a igreja que tem um modelo de templo, como uma igreja ultrapassada e antibíblica. Ninguém aqui está generalizando, eu acho que a nossa conversa está encaminhando para a questão do bom senso, do equilíbrio, está entendendo? Paulo fala algo extraordinário, Paulo fala assim, olha, a minha Jerusalém, ela é celestial, e é a nossa mãe. O que que Paulo quis dizer? O que que Paulo quis dizer? Que o nosso gabarito, o nosso padrão, o nosso modelo, ele está na eternidade. Ele fala daquilo, ele desmistifica aquele conceito da Jerusalém humana, do templo. Jesus em João 4, quando a mulher samaritana pergunta, é onde que tem que adorar? É aqui? É em Jerusalém? Exatamente. Ele fala, o tempo já chegou. Eu acho que, como a gente já tem falado aqui, a gente tem que estar sensível ao que o Espírito Santo está fazendo, ao que o povo, as demandas que existem no nosso tempo, no nosso contexto, a gente tem que estar sensível e criar a questão do bom senso, né? A gente entender que aquilo que nos une é realmente infinitamente maior do que aquilo que nos separa. O Eric Fromm, ele considera que existe dois tipos de religião. Ele é um psicólogo, apesar dele até, alguns entenderem que ele terminou ateu à vida, que ele rompeu com o judaísmo, ele era de uma família ortodoxa, né? Até escreveu um livro chamado Dogma de Cristo, maravilhoso. Ele considera que existe dois tipos de religião. A religião libertadora e a religião escravizadora. A proposta da religião escravizadora é criar uma dependência doentia do sacerdócio, do templo, da estrutura, aquilo que o Ed René Kivitz discute lá em Quebrando Paradigmas. Ela forma adeptos, né? Isso. Membros. Eu sou parasita, né? Eu não ensino a pessoa a tomar decisões sozinho. Geralmente, essas igrejas nem têm templo de educação religiosa. Contudo, ele diz que existe uma religião libertadora. E essa religião libertadora é uma religião que se preocupa com o amor. Propõe que você viva o cristianismo por amor, não por medo, por exemplo, de inferno. Algumas religiões, elas estão baseadas no medo. Se você não der o dízimo, Deus vai te castigar. Se você der o dízimo, Deus vai te abençoar. Se você fizer... Troca. A proposta não é essa. A proposta é amor. Eu não dou dízimo porque quero que Deus me abençoe. Eu já sou abençoado. Então, a percepção que a gente tem em muitos dos movimentos, principalmente os de mídia, é que existe uma opressão daquelas pessoas simples, das pessoas que... O povo vira massa de manobras. Sim, a pessoa chega no período de eleição e pergunta para mim, pastor, bota aqui o nome do seu candidato para que eu vou votar nele. Senhor amado, será que eu vou fazer isso? Eu prefiro sentar com a pessoa e mostrar o projeto de campanha, mostrar como é que ela pode avaliar em quem ela tem que confiar o seu voto. Então, hoje, igreja é curral eleitoral. Igreja, hoje, é enriquecimento de muitos sacerdotes, em detrimento da pobreza de outros. Então, quando eu percebo isso, quando eu presencio isso, eu entendo porque algumas pessoas rompem com a estrutura matre, né? Porque eles não suportam viver mais diante de tamanha injustiça social, injustiça moral e espiritual. O Fron nos alerta disso e eu acho que é hora de reavaliar as estruturas, né? Igreja não é estrutura. Igreja está no campo das ideias. Eu acho que foi mais ou menos isso que o mestre, né? Ele quis dizer quando ele disse, olha, o vinho novo, ele só pode ser deitado em odres novos. O remendo de pano novo só pode ser colocado em uma roupa nova. Então, eu acho que esse é o x da questão, esse é o ferro. A gente, para receber o vinho novo, o vinho novo está aí. Igual aquela questão do azeite, né? Enquanto tinha vaso, o azeite não parou de jorrar. A crise não é de azeite porque a fonte é inesgotável, a fonte é a eternidade. A crise é de não ter mais vaso, né? A crise é de vaso. Então, eu acho que a gente tem que estar sensível à eternidade. Como o Paulo falou aqui, a gente falou ainda, a minha Jerusalém é celestial. O nosso padrão é celestial, então a gente, às vezes, fica debatendo estruturas humanas, achismos humanos, padrões humanos, enquanto o nosso padrão é a eternidade. Nosso padrão é vertical, não é horizontal. Então, a igreja tem que estar sensível a isso. E como o Linco falou aqui, o que nos une, o nosso ela é o amor. A nossa meta é o amor. Nós vivemos por amor e para amar como Cristo. Amém? Pastor Tiago, eu acredito que a nossa compreensão com relação à estrutura, e quando há uma defesa excessiva pelo prédio, pelo espaço, pela localização, pelo endereço, a gente acaba esquecendo de pessoas. Naturalmente, é natural que isso aconteça. E digo com toda certeza, na minha compreensão, dentro do pouco que eu sei da verdade da palavra do Evangelho, eu entendo que igrejas são pessoas. Jesus, quando fala sobre tratar pecado na igreja, ele fala, se tu ver o teu irmão em pecado, vai até ele sozinho, tu e ele. Para ver alguém em pecado, você precisa ter relacionamento com esse alguém, precisa ter algum tipo de relação. Depois ele fala, se ele não te ouvir, volta lá com mais ou duas testemunhas, ou três, e continua tratando do irmão, tentando fazer com que ele volte, demova do seu pecado. Se porventura ele não te ouvir, nem ouvir as testemunhas, faz o quê? Vai lá e fala à igreja. Quando ele diz fala à igreja, na compreensão de muita gente, falar para a igreja é falar para as paredes. Se igreja é parede, vai falar com quem? Então, quando ele fala sobre falar com alguém, ele está falando sobre falar pessoas. Nós não falamos com paredes, embora minha avó dizia que paredes tem ouvido. Mas eu tenho certeza que quando se fala com igreja, se fala com pessoas, seja ela em qualquer lugar. Cristo disse, aonde houverem dois ou mais reunidos no meu nome, aonde? Em qualquer lugar. Ele não definiu o espaço. Inclusive no tempo. Exato! Inclusive no tempo. Ele não definiu o espaço, não definiu o lugar, ele não definiu absolutamente nada. Cristo, por exemplo, disse que não ia se furtar o direito de se alguém se reunisse numa sala, ou no quintal, ou numa praia, ou numa cachoeira, que ele ia deixar de estar ali com aquelas pessoas. Às vezes, nós passamos por um grupo, ou uma denominação, e vemos ali cinco, seis pessoas reunidas, e falamos, ah, igreja vazia. Jesus disse, se tiver três, dois, ou três, ou dois, ou mais, ele estaria lá. Eu, às vezes, me furto de estar num grupo de pequenas pessoas, porque são poucas pessoas. Cristo valoriza uma pessoa. Então, acho que o que falta pra nós é entender o que o evangelho de Jesus pede. Eu não sigo Moisés, eu não sigo Malaquias pra falar do dízimo como Malaquias diz, eu não sigo Paulo, eu sigo Cristo. E o que Cristo falou sobre igreja é o que eu quero seguir, e tô desesperadamente tentando achar essa coisa chamada igreja. E eu não consigo pensar em igreja que não seja viver amor. E eu não consigo pensar em amor que não seja viver relacionamento. Ok, infelizmente, a gente tá caminhando pro final, mas foi uma benção. Eu queria 30 segundos de cada um, uma forma de despedida e uma forma de convergência daquilo que a gente comentou hoje sobre igreja, sobre templos, sobre vida de igreja. Silas? Fred. Fred não, Lincoln. Oh, perdão. Lincoln. Lincoln Lira. A igreja somos nós, isso é fato. A igreja não é templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. E o amor se manifesta onde nós colocamos Cristo como a primazia nossa. Não importa se é no templo, não importa se é na praia, se é na rua. A questão não é o templo, não é o concreto. A questão é o modelo que nós colocamos em Cristo Jesus. Então, a igreja como templo, como instituição, ela é importante sim. Ela não pode ser desqualificada. Ela tem a sua representatividade. E se no Brasil nós temos todo esse crescimento, se deve à igreja como instituição. Existe a igreja institucional e existe a igreja espiritual. Uma complementa a outra. Uma vive em função daquela, da outra que quer instituir o reino de Deus. Então, eu não desqualifico nenhum trabalho nas casas, como também não posso desqualificar a igreja como templo. Renato. Eu acredito que o sábio Gamaliel ainda é viável nesse momento. Aquilo que é do Senhor vai perdurar e o que for transitório terá a sua página escrita. Alguns vão ler, outros não. E com isso, o que sobra é a visão de reino que precisa ser remontada independente do método. Eu creio que dá pra mudar isso. Pastor Michael. Eu quero agradecer. Muito obrigado pelo carinho. Enfim, saio daqui cheio, rico. Muito obrigado pelo oportunidade de estar na presença desses irmãos maravilhosos. Que eu consiga desfrutar o amor na vida de vocês. Que a gente não fique só aqui. Que eu abro minha vida pra servi-los com o melhor que eu posso oferecer a vocês. E digo mais. Digo que eu sou amante de Jesus. E amando Jesus, eu amo tudo o que Jesus ama. A Bíblia diz que Jesus morreu e se entregou pela igreja. Eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. Quero achar o método, a forma, a maneira de viver esse negócio. E penso mais. E digo que o Evangelho atual, tudo que a gente tem visto está sucateado. Está defraudado, está corrompido, está enganoso, está materialista, está interesseiro. Falta-se que o reino de Deus seja estabelecido. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Quando o reino de Deus chega, a sequência da oração tem sentido. Que seja feita a tua vontade. Então que venha sobre nós o reino de Deus. Deus abençoe a todos. Tiago, dez segundos, Tiago. Vou mandar um recadinho pessoal de casa aí, aos irmãos que estão nos assistindo. Aquilo que nos une é infinitamente maior do que aquilo que nos separa. Que o Eterno continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui. Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. A gente vai ficando por aqui. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.